Ela está impaciente dentro da sua casa Liga o rádio, escuta esse som e começa a dançar Calma com suas amigas pra sair mais tarde Diz que está me querendo e de hoje não passa Cai na noite toda produzida Impactante pra quem te olhar Termina gostosa e penotiza Quando ela sobe joga o bom bom boa Cai na noite toda produzida Impactante pra quem te olhar Termina gostosa e penotiza Quando ela sobe joga o bom bom pro ar Ela está impaciente dentro da sua casa Liga o rádio, escuta esse som e começa a dançar Calma com suas amigas pra sair mais tarde Diz que está me querendo e de hoje não passa Cai na noite toda produzida Impactante pra quem te olhar Termina gostosa e penotiza Quando ela sobe joga o bom bom boa Cai na noite toda produzida Impactante pra quem te olhar Termina gostosa e penotiza Quando ela sobe joga o bom bom boa Tchau, 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 tchau E aí